Você acredita em seres celestiais, ou sei lá, seres de outro planeta? Existem várias espécies desses tipos de seres, e uma das criaturas mais conhecidas pelos seres humanos são os anjos. Você acredita que anjo existe? E se eu te disser que as provas podem estar escondidas lá na Antártida? O misterioso continente congelado, que esconde o mistério dos anjos caídos. Isso porque, segundo um livro sagrado, 200 anjos estariam vivendo presos lá na Antártida. E coincidência ou não, os satélites da NASA encontraram algo bem estranho nessa mesma região lá da Antártida. Então hoje, galera, vocês vão conhecer a história dos 200 anjos caídos na Antártida. Mas antes de conhecer essa história, é claro, se inscrevam no canal se não é inscrito. E como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Vai deixando o joinha aí, principalmente se você foi uma das pessoas que pediu pra gente fazer esse tema, demorou? E agora então, bora pro vídeo, puxa a vinheta. Fala, galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Anjo Marques. Opa, eu sou o Daniel Caído Molo. E a Antártida, com certeza, é um dos continentes mais misteriosos que existem aqui no planeta. Isso porque ele está isolado de todos e também, principalmente, por causa do seu frio extremo. Que acaba escondendo muitas coisas por debaixo do gelo. Além disso, as pessoas simplesmente não podem visitar o continente. Existem sim algumas áreas que você pode visitar, mas o turismo é bem restrito. E as áreas mais importantes, você só pode visitar se for convidado. E pela Antártida, então, ficar isolada do resto do mundo, até hoje nós sabemos muito pouco sobre ela. Já que mais de 98% da superfície é coberta de neve e gelo, se tornando o maior deserto do mundo. E também o local mais frio do planeta. Então se alguém, por algum motivo, precisasse esconder algo do resto do mundo, com certeza a Antártida seria o local perfeito pra isso. E há muitos anos atrás foi escrito um livro, conhecido como o Livro de Enoch, que fala sobre um suposto evento onde Deus prendeu 200 anjos aqui na Terra. Muitos acreditavam que essa história era apenas uma história da Bíblia. Porém, depois de algum tempo, apareceram algumas evidências que comprovariam que essa história pudesse ser real. Segundo algumas descobertas da NASA, existem indícios que fazem alguns acreditarem que os 200 anjos caídos do Livro de Enoch são reais e estão presos lá na Antártida, nas profundezas do gelo. Então agora, galera, vamos conhecer melhor essa história. Quem é Enoch? Bom, galera, pra vocês entenderem melhor sobre toda essa história, antes vocês precisam saber quem foi Enoch. Enoch, galera, é um personagem bíblico misterioso, que teria vivido antes do Grande Dilúvio. Porém, ele é mencionado muito pouco na Bíblia. Segundo o Livro Gênesis, Enoch foi o descendente da sétima geração de Adão. E ele teria vivido por 365 anos. Além disso, ele também era o bisavô de Noé, aquele que construiu a Arca. Enoch, galera, era um homem muito bondoso e fiel a Deus. E por isso que ele teria vivido mais tempo do que qualquer humano comum. E quando a sua hora chegou e Enoch foi para o céu, e lá no céu Deus teria pedido para Enoch testemunhar um grande conflito. Um conflito que estava envolvendo os anjos de Deus. E aí, então, Enoch acabou se tornando o principal intermediário entre os dois lados. O lado dos anjos caídos e o lado dos anjos justos. E aí, Enoch teria escrito um livro sobre isso. Sobre o comportamento dos anjos, suas vidas, regras, histórias. E uma dessas histórias falava sobre 200 anjos que caíram aqui na Terra. Os Anjos Caídos e o Livro de Enoch. Bom, galera, primeiramente você precisa saber que esse Livro de Enoch é um livro apócrifo. Ou seja, é um livro que não foi colocado na Bíblia. Isso porque, segundo a igreja, esses textos tinham origem e ensinamentos duvidosos. E assim como esse, outros livros também não foram incluídos na Bíblia que conhecemos. Pra quem não sabe, galera, apócrifos são textos que foram escritos no mesmo período em que os outros livros da Bíblia também foram escritos. Mas que, por algum motivo, a igreja não quis incluir esses apócrifos na Bíblia. Por isso que eles são chamados assim. Mas vamos voltar para o Livro de Enoch e ver o que estava escrito lá. Alguns textos do livro, galera, foram encontrados lá no Mar Morto. E alguns acreditam que ele foi escrito por volta de 200 anos antes de Cristo. E como já falamos, existem várias histórias desse livro. Mas a mais polêmica fala sobre os anjos caídos, que foram condenados a viver em uma prisão perpétua, até o dia do julgamento final. Pra quem não sabe, galera, anjos caídos seriam anjos rebelados, ou anjos que foram expulsos do céu. E a história começa justamente falando sobre isso. Quando 200 anjos teriam se rebelado nos céus, entrando assim em conflito com aqueles anjos que eram fiéis a Deus. Então os anjos caídos contra os anjos justos. Então esses 200 anjos caídos foram expulsos do céu. E ao chegar na Terra, eles chegaram na região do Monte Hermon. Onde hoje seria a fronteira entre o Líbano e a Síria. E aos poucos, galera, esses anjos começaram a conviver e se aproximar cada vez mais dos humanos. Começando assim uma nova mistura. Isso quer dizer que os anjos começaram a ter relações com os humanos. E segundo a história, acabaram gerando filhos e descendentes. E aí, galera, a história conta que nesse cruzamento entre humanos e anjos, acabou gerando uma raça de humanoides gigantes, conhecidos como os Néfilins. Mas aos olhos de Deus, os Néfilins, eram consideradas aberrações. Criaturas que não deveriam existir. Já que ele nunca quis que seus anjos e seres humanos tivessem descendentes juntos. E além disso, galera, como esses anjos, na verdade, não eram anjos justos, eram anjos caídos, né? Anjos tortos. Por serem rebeldes, eles começaram a corromper a humanidade. Ensinando eles a fazerem magias, armas. E também levando eles ao pecado. E isso acabou gerando mais uma batalha celestial. Onde os anjos justos tiveram que lutar contra os anjos caídos. E é claro, galera, que Deus não estava nada contente com aquilo que estava acontecendo. Primeiro porque haviam 200 anjos fora do céu, vivendo na Terra. E segundo porque a situação estava perdendo o controle. Os anjos queriam mesmo era tocar o terror aqui na Terra. E também corromper os seres humanos. Então Deus decidiu tomar conta da situação. E resolver tudo de uma vez. E não satisfeito com a situação, ele resolveu prender os anjos. Em um lugar afastado e isolado de tudo. Para que assim eles não tivessem mais contato com nenhum ser humano. Então o Criador prendeu eles em um lugar onde ninguém poderia chegar. E isso até que o juízo final chegasse. E alguns acreditam que essa prisão estaria localizada em algum lugar lá na Antártida. O que agora precisamos saber é se essa história é verdadeira. E se de fato esses 200 anjos estão aqui na Terra. Quais seriam as provas que temos? Os anjos achados na Antártida. Como já falamos galera, para prender os seus 200 anjos, Deus decidiu que iria construir uma prisão em um lugar onde ninguém conseguisse achar. No livro, Enoch não fala a localização exata de onde ela foi construída. Mas diz que foi no limite da Terra. Enoch também diz que o local escolhido pelo Criador é bem afastado de tudo. E que para testemunhar o que aconteceu, ele teria sido levado para o sul do planeta. Para ver os 200 anjos serem presos. Ele também disse que a prisão ficaria abaixo de algumas montanhas. Ou seja, os anjos ficariam aprisionados no subsolo. Lugar que ninguém vai, sul do planeta, abaixo da montanha, debaixo do subsolo. Só falta falar. Só falta falar que é extremo frio. É. E aí que você já sabe que estamos falando da Antártida, né? E de acordo com um historiador chamado Ben Nun, algumas passagens do livro de Enoch sugerem que realmente os anjos foram aprisionados lá na Antártida. Vamos ler agora um trecho do livro. 18.5, como é que fala isso aí? Capítulo 18, versículo 5. E vi os ventos na terra que sustentam as nuvens. E vi os caminhos dos anjos. Eu vi no fim da terra o afirmamento do céu acima. E fui para o sul e ardia dia e noite. Onde haviam sete montes de pedras preciosas. Três para o leste e três para o sul. E nessa passagem, galera, que ele fala que ardia dia e noite, pode estar ligado ao fato de que lá no hemisfério sul, em alguns períodos do verão, o sol brilha por 24 horas por dia. Ou seja, não existe noite. E essas sete montanhas que estão falando no capítulo, seria o Monte Vinson, que fica na Cordilheira Sentinela, lá na Antártida. E esse é o lugar mais alto da Antártida, com 4.892 metros de altitude. Porém, galera, ao redor desse monte, existem muito mais do que sete montanhas. Então, para alguns pesquisadores, não seria ali o verdadeiro local onde os anjos foram presos. Bom, mas tem uma resposta para isso. Como o texto é bem antigo e foi escrito antes do dilúvio, antes do dilúvio, naquela região, tinha apenas três montanhas de um lado e três do outro. E depois do dilúvio, né, depois da catástrofe, aconteceram tantos deslocamentos e mudanças, que acabaram até formando novas montanhas. Mas isso que estamos contando agora, são apenas coisas baseadas no livro de Enoque. Não tem nenhuma prova concreta, nenhuma descoberta que prove tudo isso? Bom, galera, temos sim. E ela foi feita em 2006 pela NASA. Em 2006, os satélites da NASA detectaram uma enorme anomalia eletromagnética, com mais ou menos 250 quilômetros de largura. E tudo isso enterrado abaixo do gelo. Além de ter 250 quilômetros de largura, essa anomalia teria uma profundidade de 850 metros. E foi encontrada em uma região da Antártida, que é conhecida como Terra de Wilkes. Mas até hoje, os cientistas não conseguem explicar o que acontece nessa região e o que está debaixo dela. A única coisa que se sabe, galera, é que ali embaixo do gelo, existe uma grande cratera, como se fosse um grande espaço, que poderia até mesmo ser a prisão celestial, que guardaria os anjos caídos. E muitos cientistas acreditam que lá embaixo, existe uma enorme cratera. Não se sabe ao certo, porque ainda não foi totalmente explorado. Mas esse objeto seria tipo um meteorito. Só que um meteorito bem grande, galera. Com o dobro do tamanho daquele que destruiu, e acabou com a vida dos dinossauros aqui na Terra. E com tudo isso, o historiador Ben-Nun acredita que os anjos caídos da história de Enoch estão lá, aprisionados debaixo do gelo da Antártida. E ele acredita, galera, que os anjos estão vivos até hoje, pelo fator dos anjos nunca morrerem, né, serem imortais. Então eles estariam ainda presos debaixo do gelo, do continente gelado. E segundo o livro de Enoch, os anjos ficarão lá até o julgamento final. Ou seja, temos que esperar o julgamento final chegar para poder as portas se abrirem. Não lerem da montanha. Bom, mas quando será que o julgamento final vai acontecer? Bom, galera, esse é mais um grande mistério da Bíblia. Já foi dito que vai acontecer no suposto ano do mistério. Mas que ano do mistério é esse? E esses 200 anjos estariam lá pagando os seus pecados. Longe de qualquer humano para não atrapalhar a vida de ninguém. Até porque se eles estivessem soltos, o tempo de pecado deles só iriam aumentar. Por isso então que Deus prendeu eles lá dentro e falou, fica aqui até o final. Já que vocês são rebeldes, já que vocês não têm mais salvação, o que eu posso fazer por vocês é evitar que vocês façam mais alguma coisa. Será que tudo isso tem a ver com a data limite? Será que em breve a humanidade presenciará novas descobertas? Ficará cara a cara com novos seres celestiais? Ou será que tudo isso é apenas uma história do livro de Enoch? Bom, galera, isso não sabemos. Só o tempo para dizer para a gente. Ou se por algum motivo você estiver de boa aí na sua casa e avistar algum anjo, não vale eu, tá, no YouTube aqui, que eu sei que eu sou um anjo, algum anjo voando assim no céu, pode também mandar uma foto para a gente, porque aí a gente vai fazer provas que os anjos caídos estão realmente aqui na Terra, sei lá. Talvez, talvez. Mas se ninguém mandar nenhuma foto, nenhum vídeo provando que eles estão por aí voando, provavelmente ou eles estão presos lá na Antártida ou eles estão lá presos no livro de Enoch. Bom, galera, mas essa foi a história de hoje. E o mais importante não é se ela é verdadeira ou falsa, é o que você acha dela. Você achou interessante? Você achou que é possível tudo isso acontecer? Ou você achou que é apenas uma história, assim como várias outras? Vocês querem que a gente traga uma série dos livros apócrifos da Bíblia? Que são os livros que não estão dentro da Bíblia? São várias histórias legais, querendo ou não, né? Tipo assim, alguns são totalmente mentiras, mas tem outros que por algum motivo religioso da época não quiseram colocar, mas também tem coisas que aconteceram de fato, né? Sim, com certeza. E galera, um outro tema, se vocês querem os mistérios que ainda não foram explicados da Bíblia, é um assunto bem interessante, a Bíblia tem vários mistérios, é um livro muito grande, então se vocês quiserem um vídeo assim, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like se gostou desse vídeo, e também de compartilhar ele para alguém. Compartilha aí com a sua família, no grupo lá do Whats, ou então, sei lá, com seus amigos da escola. Galera, se liga aí, ó, tem 200 anjos caídos aqui, ó, na terra, você sabia disso, pá? Se liga dessa história maluca, se liga aí, pá, vamos lá buscar eles. Se você sabia que tem vídeo novo, você sabia? Compartilha esse vídeo, galera. Segue a gente também nas redes sociais, estão aqui na tela. E aproveite e mande algum vídeo, alguma sugestão, algum tema que você quer ver aqui no canal, lá nas redes sociais. Demorou? Vamos ficando por aqui, assista outro vídeo aqui do canal. Faça uma maratona, veja todos aqueles que você ainda não viu, que eu tenho certeza que tem vários. Não aguarde, o vídeo que vai sair amanhã. É isso, galera, nós vamos ficando por aqui. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau, tchau, tchau.